Minutos de Esperança, com o pastor Elias Breia. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 141, verso 2. Suba a tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. O Salmo 141 é uma oração onde Davi busca proteção, orientação e ajuda do Senhor para enfrentar as suas lutas e os perigos da sua vida. Quando ele diz, suba a tua presença a minha oração como incenso, ele está demonstrando que compreendia que a oração não faz Deus descer a nós, mas nos eleva a Ele. Ele também está demonstrando que compreendia a importância da oração e o seu poder para fortalecê-lo em momentos de dificuldade e momentos de provações. A prova disso está no que ele diz no verso 8. Ali ele escreve, Para Davi, a sua oração era como o incenso do santuário que subia aos céus com as orações de Israel, representando os méritos e a intercessão de Cristo. Como é especial sabermos que nos momentos mais complicados da nossa vida, a nossa oração sobe a presença de Deus como incenso. Isso quer dizer que devemos orar sempre em qualquer situação. É encorajador saber que a distância que as nossas orações viajam não depende do volume da nossa voz, depende apenas do tamanho da nossa fé. Que coisa linda! Tudo aquilo que dizemos ou pedimos com fé em oração ao Senhor, Ele nos ouve. Você acredita no poder da oração? No Salmo capítulo 5, verso 3, Davi também escreve, De manhã, Senhor, ouves a minha oração, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Falar com Deus é uma experiência extraordinária. Não podemos vê-lo, mas podemos sentir a sua profunda influência e a sua paz, uma paz que mortal algum pode nos oferecer. Samy Tipt descreve a oração como a maior aventura na qual um homem pode embarcar. Segundo ele, a oração tem a habilidade de levantar os mais profundos pensamentos do homem até o Criador. A oração pode traçar e mudar o curso da história humana. Pode também acalmar o coração em meio a rugir de uma tempestade e renovar o servo do Senhor cansado das batalhas da vida. A oração também abre as possibilidades de tudo o que o céu pode oferecer ao homem. É por isso que o apóstolo Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, Orai sem cessar. Paul Yong-chu escreveu Nosso problema é que temos pensado sobre a oração, lido sobre a oração e até recebido ensinamentos sobre a oração, mas simplesmente não temos orado. Agora é o tempo, querido amigo, querida amiga, de entendermos que a oração é a fonte de todo poder. Existem duas declarações de Ellen White sobre a oração que me impressionam muito. A primeira está no livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 153. Ali ela escreve A oração move o braço da onipotência. A segunda está no livro Eventos Finais, página 188. Ali ela escreve Satanás não pode impedir uma chuva de bênçãos de cair sobre o povo de Deus mais do que fechar as janelas do céu para que a chuva não caia sobre a terra. É por tudo isso que Davi escreve Suba a tua presença a minha oração como incenso. Eu concluo dizendo para você que eu creio que a oração é uma declaração de dependência de Deus e para receber a sua graça a única exigência é ter as mãos abertas. Eu quero orar por você mas também quero desafiar você a buscar mais a Deus em oração você que está vivendo aí os seus diferentes problemas as suas diferentes circunstâncias fáceis ou complicadas. Então faça uso da oração e busque mais o Senhor em oração. E se você fizer isso você vai mover os braços da onipotência em seu favor e em sua direção. Feche seus olhos e olhe comigo. Querido Deus querido Pai obrigado Senhor porque o Senhor nos ouve e nos permite através da oração nos aproximarmos do Senhor. Que cada dia Senhor possamos orar mais entendemos mais o significado da oração entendemos mais a importância da oração em nossa vida temos buscado temos buscado tantos recursos para solucionar as nossas lutas os nossos problemas as nossas dificuldades e quantas vezes Senhor nos perdoe temos nos esquecido de orar mas orar mais orar com mais sinceridade orar com mais devoção orar com com mais frequência e temos uma vida de oração eu tenho certeza Pai que se fizermos dessa forma com fé com confiança o Senhor vai mover os teus braços de amor e misericórdia em nossa direção e vai nos dar tudo aquilo que precisamos para que as nossas necessidades sejam supridas então Pai tome a nossa vida nas tuas mãos hoje com ela tome os nossos problemas as nossas ansiedades as nossas lutas as nossas maiores barreiras nós nos entregamos em tuas mãos e que o Senhor cumpra em nossa vida hoje unicamente o teu desejo o teu querer e a tua vontade é tudo que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus amém que Deus te abençoe hoje e que a bênção do Senhor seja poderosa sobre a sua vida hoje não esqueça orai sem cessar se você foi abençoado com esse vídeo compartilhe com seus amigos deixe abaixo aí também as suas necessidades e vamos juntos continuarmos em oração que Deus te abençoe até o nosso próximo Minutos de Esperança se Deus assim o permitir compartilhe este vídeo nas suas redes sociais compartilhe esperança o que Deus te abençoe o que Deus te abençoe o que Deus te abençoe